Salve, salve galera, beleza? Tô de volta aqui com Tales of Arise, The Beyond the Down, a DLC do Tales of Arise, essa aqui é a parte 2. E bom galera, a gente foi apresentado aí a Nazamil, né? A filha de um dos lords. E a gente tá tentando meio que encontrar um lugar pra ela ficar de boa, já que ela tá sendo perseguida, né? Então vamos seguindo aqui com a história. Sempre eu peço pra vocês, se gostarem, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível, tá bom? Então, eu antes de começar a gravar, eu vim dar uma testada nas mecânicas pra relembrar um pouquinho, né? Lutei com um bicho que tava ali na frente, aí eu voltei no save só pra não ter gastado recurso, comprei os itens aqui na loja com o vendedor, né? Perda da fogueira, mexi aqui nas skills do pessoal e vamos que vamos, né? Acho que já tá dando pra mim me virar no jogo aqui. Vou só tentar desviar e evitar combate aqui. Pera aí. E eu vou controlar a Arin, velho, né? Como eu falei no vídeo anterior, ela é minha personagem favorita aqui do Deus of Arise. Por isso que eu vou deixar ela de líder aqui. Olha, ele é isso lá. Coitada, viu? Vocês viram que ela, assim como... Opa, vai ter cutscene, pera aí. Opa, vai ter cutscene, pera aí. Por isso que eu vou deixar aqui. E aí Eu acho que não me sinto muito ruim O que é isso? Eu acho que eu tenho certeza, mas... Se eu falar isso, eu acho que... Ah... Nós também somos todos os membros. Sim, por exemplo... Eu sou um irmão, mas... Eu sou um irmão de um irmão que é um irmão que usam Eu acho que é uma família de um poder de魔法. Tiohârim é uma coisa mais rápida, mas não é uma coisa mais rápida. É isso aí? A espécie de fogo... Você está junto com a Arfen? Você tem que ser uma pessoa diferente? Eu acho que não é uma pessoa diferente. Mas não é só isso. A diferença é para quem está. O que é isso? É, amigos foi algo que ela nunca teve, né? Do que já foi falado na primeira parte. Lembrando pra vocês, galera, que eu não sei quantos vídeos vai dar, tá bom? A DLC do Teus of Arise, e caramba, tem um bichão aqui, velho. Não vou enfrentar, né? Só vou lutar quando necessário. Eita, ela tá andando sozinha, peraí. Zílgulas gigantes. Percorrem certas áreas, é bem difícil derrotar, mas eles dão itens raros você poder derrotá-los. É, mas não vou fazer isso, vou focar na história aqui. Aqui, há um pouco de tempo, há pessoas que estavam vivendo. O que foi? Há um pouco de tempo de conversar, mas... Não, teve uma vida difícil, tadinha, viu? Tentei pular ali, não consegui. Vamos pra cá, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Não, não. Nossa, galera, essa trilha sonora tá muito boa, viu? Não comentei no vídeo passado aqui, mas, nossa, é muito bom. Além da parte do cenário artístico e tudo, né? Vamos lá. Não, não. Não, não. Não tem, não. Não tem, não. Isso é um problema. Não. Bem, nós estamos chamando assim. A base é a construção do mundo da Lena. Um ano passado, o resultado de Dana e Lena se juntou. Apenas são os locais, mas, às vezes, a gente pode encontrar como um mundo em terra. O que a gente se reuniu é para fazer isso. Eu não sei o que fazer, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Sim, eu entendi. Eu acho que não tem lugar para entrar em frente. Ok, vamos lá. Nasamir, você não vai ficar longe. Não é livre? No exemplo assim, assim... A gente morreu em todos todos e depois voltou à volta. Há até mais um tempo. Às vezes eu vá contra a minha alma. Mas ao mesmo tempo, a gente já tinha que me fazer muito tempo. A alma, isso acontece com a alma do mundo. Ok. Ah... O rei da reina era um relato com a reina de uma direção de uma guerra com a reina para a reina. Eu fiz uma vez, os meus inimigos já lutaram contra isso. E no final, a reina da reina de reina foi dividida com a força de força de arreina, e a reina de uma forma de reina de uma direção com a reina. Por isso, a reina de reina, não teve o impacto da sua vida, que a reina de uma direção, e a reina de dois países do seu caminho. Então, isso é o Abreu do Filho. O que foi que Alfen fez. O que foi que o mundo agora foi feito? Alfen fez, ou seja, o que foi feito, foi feito. Mas... Danejim e o Lenejim... Todos pensam que esse novo mundo... Lenejim e o Lenejim... Lenejim e o Lenejim... Lenejim e o Lenejim... Eu acho que se lembram do seu olhar. Mas não tem mais de nada. Acheco cheio de Lenejim... Aquele lugar, que era o Lenejim... 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 O Lenejim... O Lenejim... Lenejim... A maioria das pessoas vivem em Peregion, mas ainda estão em todos os lugares. Como eles estão, eles estão sendo preocupados. E também... Tem problemas de risco. Bem... O que não é o que a gente não muda, é apenas o Zúgul. Não é o Zúgul. Não é o mesmo, não é o mesmo. O que é que o mundo está sendo um dos maiores do mundo, que é o mais forte do mundo. Bem, enfim, tem muitas coisas, mas eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer isso. É assim. Tchau, tchau. Ataques de impulso do membro do grupo. Ataques de impulso do Alpha. Esse é um ataque de fogo brutal que também queima o corpo de Alpha. Pode derrubar quase todos os inimigos. O ataque tem amplo alcance e ganha mais força conforme sacrifica mais PV. É, o jogo tá, como eu disse na primeira parte, reensinando algumas coisas, né? Ataques de impulso do membro do grupo dispara vários raios de luz com fuzil. Nascione. Muito forte, tá, ok. Ataque o inimigo com ar especial, o que perturba a energia astral. Se o inimigo for atingido enquanto prepara um arce, ele será derrubado e ele derrubará... Ah, sim, eu lembro que ela faz um estralo no dedo, né, pra roubar. Tem que ser quando ele tá preparando o ataque. Ok. Forte com inimigos blindados, é o... O Lou. Debra defesa. Aksara. Protege os aliados com escudo, certo? E o Dohalin faz plantas crescerem ao solo pra imorizar. Certo. É lembrando que eu tô jogando no Playstation 4, tá bom, pessoal? O que é isso aqui? Abrir? Ah, é os baluinhos que tinham, Irena, né? Não tem item. Ok. Vamos investigar isso aqui. Não ativou nada. Ok. Ah, parece que eu tenho que ativar as coisas aqui no templo. Eu vou lutar... Contra os bichos, pessoal, mas eu também não... Vou lutar com todos que eu ver também, né? Porque eu acho que não tem necessidade. Ah, esse aqui eu luto, ó. Bora. No caso, eu vou apelar com a Arin, meu, né? Que eu luto assim no Tales of Arise. Eu fico apelando com ela. Taca essa magia aqui, ó. Eu fazia isso no modo história também. Pronto. Ainda não esqueça de voltar para o inimigo. É um vencedor, né? Eu vou ter que dar a volta aqui porque não tem como ir direto pra cá. Bom, Adele, você já dá um nível bom pra gente. Acredito que dá pra seguir assim até o final, né? Eles não iam dar um nível desse pra gente se não desse pra terminar ela com esse nível aqui. 65. Vamos ver aqui. Combina com os exigidos empoderados e acelera o processo curativo natural do corpo, ok? Medra pura que segundo dizem é capaz de repelir maldições. Se alguém estiver passando por uma vara de azar, é bom arranjar uma dessas, tá? Deixa eu ver aqui. Dohalin e o Alpen. Machucaram um pouco. Subi. Só tenho que lembrar como é que cura eles durante o combate, mas acho que eu lembro como é que faz. A Shione tem cura, o Dohalin também. Por isso que eu tô deixando eles como na party principal, né? Aí com o Arinho, o apelo de longe, o Alpen, ele vai pra cima. Com os ataques físicos. Vamos lá. Grande Dohalin. O que é isso? 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 É o que é isso? Achei! Nossa! O bicho veio atrás! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não deu. Tá, vamos lutar com todos, então. Tenho que lembrar como é que muda de alvo aqui, eu não lembro. Tá, tem Ars aqui. Ars de recuperação. Aplicar. Aplica no Alphen. Tá, isso aí eu lembro. Calma. Aplica no Alphen. Aplica no Alphen. Toma. Toma. Beleza. Eu tenho que lembrar como é que muda de alvo, galera. E o que eu tinha aqui, é, o que eu ia ver era isso aqui, ó. Eu passei reto. Deixa eu só pegar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. Configurações, conteúdo, carregar. Opa, não, conteúdo pra baixar não. É, deixa eu ver se tem alguma parte aqui que tem algo sobre isso. É, não tem uma parte aqui de tutoriais, eu acho, né. Queria relembrar como é que muda de alvo. Eu vou ter que ir tentando aqui, porque eu não lembro mesmo, velho. Isso aí é algo que eu não consegui nem no teste que eu fiz antes do... Do... Deixa eu começar a gravar, no caso. Deixa eu pular aqui. Mais rápido. Mais rápido. Opa. É, que daí, ó. Ah, isso aí eu lembro. Quando pulava muito alto, ela... Ela e qualquer outro personagem, né. Fica sem jeito. Vamos ver. Aqui não tem como ir pra lá, obviamente. E aí, meus amigos? Licença. Mais algo pra lá? Não. Eu não tô vendo, pelo menos. Não, tem não. Não. Vamos voltar. Ah, deixa eu ver... E aqui? Deixa eu olhar o mapa, ver se tá tudo certo. Estão passado na sala. Nota. Hum. 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 É um pouco, tá? Hum. 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 Vamos lá, galera. Tá, é aqui mesmo, bora. Lembrando que o dublador em japonês do Low é o mesmo que faz o Kirito, né? Do Sword Art Online. Grande Matsuoka. É, não dá pra evitar. O pau vai comer agora. Toma aí, vai. Só apelar com a magia de vento já era. Ai, como eu quero... Ai, meu Deus, pegou. Ai, eu quero descobrir como é que... Vai cancelar a magia aqui? Tá, peraí, vamos lá. Vamos ver se consigo mexer pro lado. X, bolinha, triângulo. Quando eu seguro o L1, fica tudo parado aqui. Ai, na seta. Tá, peraí. Não, peraí, na seta não. O que eu tinha feito aqui? Não, tá mudando só o personagem que eles estão mirando. Tá, é o analógico. Beleza. Tava tentando, antes não tava ainda, velho. Seguro o L1 e mexe o analógico. Tá. Vamos atacar aquele lá no fundão? Toma aí, meu amigão. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Cola. Agora ficou tudo mais fácil, né? Toma aí. Toma aí. Valeu. Ad0f. Alfein. Ad0f. 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 Eu não lembro como é que usa isso, mas ele usou. Tá ótimo. Não vai fazer, não. Oh, meu Deus, viu? Pera aí, galera. Deixa eu pedir pra alguém me curar aqui. Ah, agora que eu vi, ele foi pego por eletricidade. Olé! Tome, tome! Né, sirinha? Desce. Isso. Pronto. Tome aqui com 25 minutinhos. Conseguimos. Tá, tô indo bem. Tô conseguindo reaprender. Se eu não fizer série, galera, tipo, eu tenho vontade de fazer, mas caso eu não faça a série desse jogo no ano que vem, esse ano não vai ser não, mas no ano que vem, o próximo Deus Off que sair eu faço sem falta, viu? Só pra constar mesmo. 相変わらず何に使うのか,さっぱりな機械だらけだ. Tome aqui, mano. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Não se esqueça de entender o que você pode fazer, Nzammir. Não se esqueça de não se esqueça, Nzammir. Nzammir? Ah! 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 Mão... Nazamil... ...それは... Ah... ... ch... ...これは... ... Ah! ...消えた! Ah! 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 Nazamil! Where is it? They're out of the door and消失... ... they're not a man! ... 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 Eu... 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 Você é uma pessoa Você é uma pessoa Não tem o valor que você está Não tem o valor Se você quer dizer Se você quer dizer Eu não tenho que ver Eu... Não... Eu... 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 É que eu vou fazer o que eu vou fazer É que eu vou fazer Então, antes de voltar, eu vou fazer isso O que eu vou fazer? Eu vou fechar a porta da sala O Tales of Arise, eles salvaram o mundo Como eu falei pra vocês na parte 1, né? Só que muita coisa assim Ficou 100% sem resolver, né? E não vai se resolver tão rápido, né? Até esses seres aí, tudo que a gente descobre Eles no modo história, né? Também ficou algumas coisinhas em aberto Fica no ar, né? O mistério Pro jogador Ficou 100% Não pode ser o que você não pode fazer. Como vocês têm feito com Helgaim Kill? Você ainda não consegue dormir. Você não pode ter que ser feito com a raiz de caos. Você sempre faz isso? Quando você encontra o raiz de caos? Você tem que ter que ter que ir para todos os raiz de caos. O que é que você procura? É isso aí que eu acho que nós estamos reunindo com o que é isso Por isso que todos nós estamos reunindo, eu não gosto de me fazer isso É isso aí Ok, então vamos voltar para Niz e me informar para o Byfon É o primeiro troféuzinho aí da DLC, hein, galera. Acho que eu sou o único cara no mundo que tem o troféu da DLC antes do jogo base no Play 4, né? Porque eu não joguei o jogo no Play 4, né? Moda história. Isso aqui acho que é só pra quando a gente, talvez, voltar mais tarde ou explorar de forma secundária essa dungeon, né? Enfim, deixa eu sair daqui. Isso aqui é um teleporte pra voltar, provavelmente, né? Vamos lá. Lá pro iniciozinho. E aí 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 Vamos sair daqui Bom, galera Eu vou terminar o vídeo ali na fogueira, né? Acho que eu vou descer ali e vou acabar ali. Tá quase uma hora igual ao outro, né? Não vou querer fazer vídeo de duas horas, né? Tentar evitar. Ah, vamos ver se eu consigo pular por aqui. Eu acho que não que... É, não dá, não. Vamos evitar o bichão ali. Tem um bichão no modo história lá que... Ele pega muita gente de surpresa no início do jogo, velho. O bicho nível 40 é pouco, velho. É muito troll mesmo, deixa eu ver aqui. Opa, toda vez eu aperto errado. Não dá pra pular por aqui. Ah, tem um bicho forte ali, mas eu não vou lutar com ele, não. Vamos só voltar mesmo. Eu poderia usar a viagem rápida ali pra cidade, né? Mas... Deixa eu ir correndo normalmente aqui. Bastante bicho aqui agora de noite, hein? Nossa! O cenário também muda a coloração total, muito bom. Nossa, o bicho veio atrás de mim aqui, velho. Bem que eu ouvi um barulho, eu achei estranho, velho. Bom, só matar, velho. Calma aqui, vai. Vamos usar o choque. Pronto. Easy. Vou olhar pro céu lá. Ah, ficou todo aquele negócio no céu quando eles terminaram o modo história, né? Verdade. Tá, agora a Nasdaq Mil tá sentada aqui no menu, ó. Que bonito. É que ela já tá confiando um pouco mais neles. Vou só descansar aqui na fogueira. Ó, o motivo é delicioso. É que ela já tá confiando um pouco mais neles. Bem, não é? sencille da na 最近じゃないけどみんなで作ったパンケーキねー 今でも思い出して時々作ってる comoしたの パンケーキが良さそう souja nai でも思い出した この前みんなと一緒に食べた あれが今までで一番美味しかった Ah, um, 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 muito bom, né, Arre? Sim, sim. Mas, Nathamil, você pode fazer um alimento de todos juntos e comer um alimento de todos juntos? Não, não, não é assim? Ok, então, para que você possa fazer um alimento de todos juntos, como você pode fazer um alimento de todos juntos? Nathamil morrendo de sono aqui agora. Bom, deixa eu descansar, e é isso, galera, para terminar o vídeo. Tem algo aqui para eles fazerem. Sopa de legumes, vai. Hummm... Alfen O cara ainda tá com fome, velho Tem bicho vindo também? Ah tá Ah não, tá perto não, até pensei que tava aqui por perto Enfim gente, esse foi o vídeo da parte 2 da DLC de Tales of Arise Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aí se possível e a gente vai trocando uma ideia bacana Valeu gente, até o próximo vídeo e tchau tchau Tchau